Hoje vou ao banco. Opa! Na hora do almoço, né? Ha! Aqui tem mais gente. Gosto de pegar fila maior. Escolho aquela. Hum! Cheia de office boy com pilhas de faturas, duplicadas, carnes... Uuuuh! Que beleza! Outro dia o gerente quis me dar um cartão de cliente preferencial. Pô, que é uma arara. Deu uma bronca nele. Que isso? O que é um banco sem a esperança de conseguir ficar mais tempo na fila porque o sistema caiu? Hum? Arranje um pretexto. Leve um Game Boy. É Nintendo ou nada? Hoje eu vou ao médico. De convênio. Yes! Sala de espera abarrotada. Gente pra tudo quanto é lado. Uuuuh! Não tô sentindo nada, né? Então eu escolhi no homeopata. Ele é desses modelos antigos de médico? Calma. Demora horas com outro paciente. E eu lá fora esperando. É o máximo, gente! Quer dizer, eu acho, né? Eu não sei você porque aí vai dar pessoa, né? Cada um é cada um. Eu aprecio. Arranje um pretexto. Leve um Game Boy. E não é Nintendo ou nada. Vou pra Aracaju. Arrumei um voo cheio de escala. Como eu queria. Salvador, Brasília, Macapá. Aí o Macapá para pra trocar de aeronave. Eles dizem que é rápido, mas eu tô torcendo pra dar um problemão. Aí rola um pernoite. Seria muito bom. O meu agente falou, vou te arranjar um voo direto. Falei, não, não, não! O Aracaju não vai sair do lugar. Avisa lá só que eu vou chegar uma hora dessas. Um dia desse. Arranje um pretexto. Leve um Game Boy. É Nintendo ou nada.